Não sei se vocês lembram do Olímpico, tinha o campo suplementar, tinha o estacionamento do lado e aí tinha o Olímpico já, né? E tinha a portinha do vestiário que eles já saiam pro estacionamento. No Beira Rio, a gente estacionava junto com os jogadores. Era muito bom, né? A gente chegava com o meu paliozinho lá e estacionava do lado de um Porsche, né? No Grêmio era separado, a imprensa estacionava num primeiro quadrante ali do campo suplementar e os jogadores mais pra trás um pouco. Aí um dia terminou as atividades, tava todo mundo indo pra casa e eu já me achava super íntimo, né? O Renato falou, porra, já brinquei, já falei que quero pegar a Carol, enfim, né? Já toda a família. Brother, brother. Aí eu vi ele no estacionamento, conversando com um cara, só que o meu era um guri, muito inexperiente. E aí eu não sabia que era um dirigente, não sabia quem era o cara. E aí os dois conversando. E aí eu peguei e falei assim, putz, cara, vou lá trocar uma ideia com o Renato, né? Inocente pra caralho. Aí eu fui com o meu bloquinho de notas na mão, uma caneda, e fui conversar com o Renato. Cara, eu cheguei perto dele, o Fernandão, o segurança começou a gritar, cara. Nossa. E tipo assim, pô, eu era um repórter e eu tava invadindo uma conversa particular com um bloco de notas na mão. Bah! Aí, pô, na época o assessor de imprensa, porra, chegou e me chinelhou assim, tá ligado? Pô, tu tá maluco, cara, tu quer uma exclusiva? Fala comigo, não sei o que. Aí eu falei, não, cara, não queria nada. Só, tipo, ia trocar ideia com o Renato e tal. Aí foi uma bosta. Aí eu fiquei muito triste, tá ligado? Eu falei, putz. É, estraguei minha carreira, tá ligado? Porra, eu não sabia que era gravíssimo chegar perto de um... Porque também tem o seguinte, cara, a gente fez o treinamento no Rio. E no Rio era uma várzea. O Joel Santana dava treino na praia, tu sentava do lado do Joel, assim, no negócio. E ele ficava falando merda do teu lado, sabe? Era isso, assim. Então tu tinha uma proximidade maior. Aí, enfim, depois ficou tudo certo. Eu pedi desculpa, o assessor de imprensa me pediu desculpa também. Ficou tudo bem. Só que eu fiquei chateado. E o Renato viu toda a cena e ele não falou nada. Aí, sei lá, uns dois, três dias depois, o treino ia ser no gramado do Olímpico. E eu fui o primeiro a chegar. E eu sentei na casa mata e fiquei esperando. Às vezes os treinos são muito cedo. Era tipo oito e meia da manhã. Aí é um frio do cacete, né? Aí eu sentei na casa mata aqui, né? Tipo aqui e tal, blá, blá, blá. Aí, pô, não começava, não começava. Vou caminhar um pouco pra ver se dá um... Aí tô caminhando assim pela pista ali do Olímpico. Aí o Renato surge. O Renato é o primeiro a subir, né? Eu falei, ah, vou ficar quieto. Depois que aconteceu, não sei se ele ficou puto comigo também e tal, né? Aí eu fiquei quietinho assim, mão no bolso e tal. Aí ele passou por mim. Tá ligado quando ele caminha e fica balançando o apito, né? Ele passou por mim e falou assim, tá tudo certo, garoto. Aí eu falei, tá tudo certo. Calmou, calmou. Caralho, tirei o peso das coisas, né? Imagina, o ídolo chegou e falou isso, né, cara? E eu, porra, não me identificava como gremista, né? Não podia, por causa dessa merda de ter só dois times e a galera não aceitar, né? Então... Ele mostra que é aquele jeito de durar, mas ele tem um coração, né? Ele tem um coração de gremista lá no fundo, né? Ele é muito legal. Lembra aquele episódio do cachorro? Que ele pegou um cachorro? Eu lembro. Ele fez a adoção do cachorro. Ele é um cara legal, cara. Tem muitas histórias de bastidores do Renato. Tem, tem lá. Muita gente. Cara, tem o... Bom, falamos de uma lenda, né? Do Renato, mas também... O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. O podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.